Já chegamos de novo, já chegamos de novo, pois é meu filho, vou dizer, não tem nada de novo do esporte não, viu? Vou logo dizendo a você, não tem nada de novo não do esporte oficializar reforço, do esporte oficializar contratações, não, não tem nada não. O esporte continua sendo o esporte de todo ano, mas por que causa tanta insatisfação e tanta irritação no torcedor? Porque nada faz e nada tem de mudanças de um ano para o outro, quando a gente espera, vamos lá, contratações mais rápidas, bons reforços, ah, mas aí tem a recuperação judicial, beleza, a gente entende, são reforços de baixo custo, mas o esporte não anuncia ninguém. E qual o medo? O esporte perder chances de mercados boas, como todo ano perde e como esse ano também deve perder, tá? O perfil Cachapreto Esporte Recife disse que Jonathan Roberts é um jogador que está na lista do esporte sim, para futura, para futuro jogador, para futura contratação, lembrando que o Jonathan Roberts é pernambucano, é torcedor do esporte, fez parte do elenco quando o Diego Souza ainda estava no Grêmio, é da base, foi revelado pela base do Grêmio, mas é torcedor do esporte, pernambucano, família toda daqui, tem contrato encerrando com o Grêmio até o fim de 2024, só que é um bom jogador, até a segunda página, não se sabe se ainda é um bom jogador, vamos explicar. Em janeiro de 2022, ele teve um rompimento no joelho, tá certo? Que fez ele passar muito tempo sem jogar. Ele foi revelado e fez bons jogos, inclusive um gol por cobertura do meio de campo em 2021 contra o São Paulo, salvo engano, tá? O Jonathan Roberts, ano que o Grêmio foi rebaixado. Na Série B, ele não joga pelo Grêmio, porque em janeiro, no treinamento, ele rompe o joelho, o ligamento do joelho, rompe completo, do joelho esquerdo, salvo engano. E em setembro, o mês de 2022 também, e aí a gente sabe que tem toda uma prateleira de cima, mas em 2023, novamente, ele rompe de 2022 para 2023. Dessa vez, ele tem uma lesão ligamentar, tá certo? Uma lesão muito séria, também no mesmo joelho, no mesmo joelho esquerdo. Então, o Jonathan Roberts, apesar de ter uma boa promessa, apesar de ter boas participações com o Renato Gaúcho no Grêmio, apesar de ter várias nuances durante a sua carreira no Grêmio, que apesar de ser curta, teve algumas boas participações, é um cara que hoje é uma incógnita. 24 anos, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o tamanho da bronca, né? O que o Jonathan Roberts pode colocar para o esporte em caso da sua contratação por aqui. Porque, se ele estivesse realmente muito bem, muito bom, tal, tal, eu acredito que ele já estaria sendo utilizado pelo Grêmio. Nesse ano, ele fez uma partida agora, em setembro, pelo Sub-20, no aspirante lá do Grêmio, onde ele participou. Gente, peço perdão a vocês, a gente vem colocar mais um pouquinho. Se realmente isso se concretizar, porque eu acho que não vai, mas neve de quatro anos, eu acho que é menos do Jonathan Roberts. Porque ele joga no Sub-20 lá do Grêmio, volta, tem algumas oportunidades, tem algumas chances, né? Tem algumas chances por ali e tal. Mas é um cara que não teve mais oportunidades pelo Grêmio, muito por conta da lesão. Como é que ele vem? Como é que ele está? Como é que ele vai? Como é que ele... Entende isso? Então, para não ter tantos riscos, né? Tantos riscos aí que o esporte sempre corre, qualquer outro clube do Brasil corre, trazendo um jogador que teve uma operação, traz uma lesão e tal. Eu não acho que seria uma boa contratação, uma boa pedida para agora. Justamente por isso, não pela qualidade dele. Inclusive, o Diego Souza sempre elogia, né? E quando eu estava no Grêmio, sempre elogiou o Jonathan Roberts, porque via que realmente ele tinha capacidade, tinha elementos técnicos bacanas, né? Apesar, é como eu digo, ser torcedor do esporte e clube do Recife, chegaria aqui com a vontade enorme de aparecer. Mas, como é que ele vem, cara? Menino novo, teve duas lesões gravíssimas na carreira. Curta, uma carreira iniciando, rompeu os ligamentos, teve uma outra lesão séria também. Então, assim, valeria a pena, né? Mas não que o esporte negocia. O segundo perfil caixa preto, o esporte Recife, era um nome que o esporte tinha colocado na lista. Agora, meu irmão, o perfil caixa preto também, eles colocaram no Twitter que o esporte telefonou para clubes do Brasil, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, gente, são quase todos os times grandes do Brasil. O esporte ligou e disse assim, olha, quem tu vai colocar para empréstimo aí, pela Modelo, uma lista de empréstimo, para ver se eu contrato aqui. Porque eu estou doidinho, eu não contrato com ninguém, não sei quem eu contrato, não negocio com ninguém, eu sei, eu não sei contratar não. Me diga aí, me diga aí quem que vai. É assim, eu acredito que seja assim. Porra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, com todo, com toda a responsabilidade, eu vou dizer uma coisa aqui, o esporte, ele consegue se enganchar na própria teia. Porque o ano de 2023 para a torcida do esporte foi horrível, mas não só foi desportivamente, eu acho que isso pesa mais. Mas na ética de presidente para o torcedor, a gente sofreu muito também esse ano, por palavras que machucavam a alma do torcedor. O gostar, o amor que o torcedor sente pela instituição. Yuri Romão chamando o torcedor de burro, Yuri Romão não demitindo e ficando, implorando para que Anderson Moreira, mesmo insatisfeito no cargo, ficasse e continuasse no clube. Yuri Romão dizendo que o adversário que a gente temia era o Atlético Beninense, e que se um empate naquele jogo contra o Atlético na Ilha do Retiro poderia ser bom e benéfico para as duas equipes. Cara, isso tudo vem acompanhado de coisas ridículas que a gente pode ter ouvido nessa gestão. E se fosse qualquer outra gestão, com qualquer outro presidente, que no lugar de Yuri Romão tivesse feito a mesma coisa, eu diria a mesma coisa aqui. Porque eu dou a César o que é de César, e dou a Yuri o que é de Yuri, e dou a Carreiras o que é de Carreiras, e dou a Jorge o que é de Jorge, e vou dar o comitê o que é do comitê, vou dar o de Ricardo Drubes, o que é de Ricardo Drubes. Responsabilidades, cara. Tem que ter responsabilidade para trabalhar no esporte. Olha a altura do campeonato que a gente já tem quase terminando o ano, e o esporte anunciou um reforço para 2024. Ah, mas também é muita agonia. Não é agonia, é que a gente não vê movimentações. Posso ser que, como eu disse aqui no vídeo mais cedo, que o esporte já esteja negociando, andando aí, quase fechando contratações de um bom número. Ok, beleza, não está saindo não. Mas até onde a gente sabe, até onde é de se esperar, pelo menos na teoria, na prática pode ser totalmente ao contrário, porque pode estar tudo bem encubado. O esporte não tem novidades para colocar. O esporte não tem novidades para anunciar. Cadê, irmão? E aí entra aquele negócio. Se tu promete uma coisa a torceira, tu tem que cumprir. Ricardo Drubes, que na sua apresentação, olhou para a Jorge Andrade e disse assim, opa, a gente tem jogadores fazendo check-in para chegar no esporte. Quem é os jogadores que estão fazendo check-in, hein? Me diga aí. Quem são os jogadores que estão fazendo check-in? Eu quero enxergar quem são esses jogadores. Porque eu juro a você, se eu souber quem é esses jogadores, aí beleza, beleza. Mas eu acho que ou o aeroporto fechou, ou a maquininha de fazer o check-in quebrou, e até hoje não chegou nenhuma outra, ou não tinha jogadores fazendo check-in para chegar aqui. Porque se ele usou, plural, composto, jogadores, não é só o Lucas Jamon, que foi o único reforço oficializado pelo esporte até agora. E um bom reforço, tá? E um reforço interessante para começo de ano e para o restante da temporada. Porque nessa temporada, o Lucas Jamon jogou quase 50 partidas. Tá? O Lucas Jamon. Ele jogou 35 jogos de 38 na Série B. É muita coisa. E é muito, muito interessante essa sequência que teve. É um jogador de bons números, de boas participações, em um time que terminou a frente do esporte na tabela de classificação. Acredite, se quiser. Tá bom? E aí tem a especulação de Mário Sérgio, que segue o esporte nas redes sociais, mas até agora a gente não teve confirmação. E aí teve a sondagem que o esporte fez para Alano, que o esporte fez em Marlon. Segundo o Alessandro Matias, o Marlon foi oferecido, mas não vem para o esporte. O esporte não quer o Marlon. Acho que pela repercussão bem negativa que ele teve, não só no nome dele, como no nome de Alano também. Enfim, e depois disso, não tem mais nenhum nome que o esporte nem sondou, que o esporte está sondando, que não sei o quê, que o esporte está negociando, que é difícil ou fácil, mas o esporte está negociando. O esporte não tem nenhuma notícia. Eu quero que vocês entendam que os jogadores, que o Ricardo Drubes, que disse que está fazendo check-in, ou aconteceu alguma coisa que esses jogadores, a gente tem que procurar eles aonde foi, que ele estava fazendo esse check-in, ou o check-in quebrou, meu filho. Porque é inadmissível a demora que o esporte está tendo aí. Ah, mas a pré-temporada começa dia 27. Beleza. Beleza. Hoje é dia 11, né? Tá bom. Ok. O que a gente faz? A gente fica calado, é? Vendo algumas oportunidades de mercado desaparecer e o esporte não fazer absolutamente nenhum esforço, porque ainda está... Vamos ver aqui, né? Porque a gente está numa recuperação judicial que vai começar agora em janeiro, que não sei o quê, porque é que... Torcedor. O que é torcedor? Do esporte. Como é do esporte, a gente não pode tolerar certas coisinhas, não. Porque o ano de 2023 ensinou que o que eles pensam que estão fazendo de certo, na verdade estão fazendo errado. Falo pela parte do futebol, pelo cargo-chefe de uma equipe, de qualquer departamento que é o futebol. Precisa-se ter profissionalização. Vamos aguardar. Eu sempre encerro os vídeos aqui, a gente falando isso. Vamos aguardar. Porque só assim, para se ter uma certeza do que o esporte está indo em busca no mercado. Tomara que estejam e... realmente vão... ou pelo menos acabem sendo assertivos. A gente espera. Mas até hoje a gente não vê nada de mais e principalmente a gente não vê nenhuma rápida negociação com os jogadores para anunciar, porque só hoje anunciou só um. E já vai fazer quase 20 dias aí que a gente acabou a Série B e pouco mudou. Aguardemos. Daqui a pouco a gente volta e tem mais notícias e tem mais tudo.